Pia saindo água, foi tu? Não. Não foi tu? Porque no banheiro também tá saindo água na pia do banheiro. Poxa, vai lá dar uma olhada. Quem é que tá limpando a mão? Uma creópatra. Eita, a gente vai morrer afogado! Mara, Mara. Se eu te falar que eu não fechei a pia do banheiro, daí talvez tenha inundado a casa, daí a gente morreu afogado na nossa casa. Você morreu afogado. Nossa, a casa não, agora é minha. Eu fiquei muito ocupada olhando pra Cleópatra, que tava no espelho, a culpa não é minha. Que Cleópatra. Uma deusa que apareceu. Codizinho, bem-vindo à minha casa novamente. Eu aprendi com a Alexandre mesmo. Quando apareceu uma gatona gostosa, textuda, linda aqui nesse espelho, eu devo ignorá-la e fechar a... Qual o nome desse negócio? A pia, né? A pia. É, porque senão eu morro afogado, já entendi.